Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Vem no coração e nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Que nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar E nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender É tempo de aprender E nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Obrigado.